Música Alejandro, foi pra cima, entrou na área, cruzou pra trás, Cristiano! Um milagre! Um milagre da Botafogo TV! Sensacional! Moças, já vençou o Gonçalo, tentou pra ali o Juan, olha o perigo, cruzamento na área, olha o chute! Sensacional, Cristiano! Cristiano, Jean Carlos, Cristiano, Jean Carlos bateu, Cristiano! Cristiano! Mão esquerda do Cristiano, defesaça, tá? Música 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 Manualmente saiu jogando, hein? Saiu jogando a La Perra, que bola, hein? Que bola, que bola é essa pro João Guilherme? Luiz, de primeira, achando o Rafael Monteiro, vai daí! Soltou a bomba de longe, Cristiano Spalma! Música 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 Autorizado o Guilherme, andou pra direita, deu a paradinha, bateu, Cristiano! De novo, de novo, de novo! Música 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 Vamos ver o cruzamento na área No toque de cabeça Cristiano de novo Silva, botou na frente, olha o perigo Vem cruzamento na área, passou por todo mundo Cristiano, sensacional Vem cruzamento na área Olha a saída errada, Cristiano, sensacional Sensacional Vem cruzamento na área